Akumanjo, Durakura X, Gekka no Yosoku, ou Castelo Demoníaco do Drácula X, O Lado Escuro da Lua Esse jogo aqui ó, esse que eu mostrei pra vocês é de Sega Saturn Só que no ocidente ele é mais conhecido como Castlevania, Sinf of the Night É um dos jogos de Saturn mais valorizados do sistema Mas como que era o cenário gamer quando esse jogo aqui foi lançado? Por que que esse jogo não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público Quando saiu pro primeiro Playstation? Como que se tornou um dos melhores jogos da quinta geração de videogames? É isso que a gente vai saber no vídeo de hoje O porquê do sucesso de Castlevania, Sinf of the Night A quinta geração de videogames foi bem atípica O grande número de consoles concorrentes e de empresas de peso por trás desses aparelhos Talvez tenha sido inédita na história da indústria Olha só, a geração começa oficialmente em 1993 Com os aparelhos Fujitsu FM TalSmart, Pioneer Laser Active, Amiga CD32, Panasonic 3DO, Atari Jaguar No ano seguinte, em 1994, Continua com Bandai, Capcom CPS Changer, NEC PC-FX, Sega Saturn e Sony Playstation Em 1995, entrei cena o Cassio Lupe, o Atari Jaguar CD, o Funtex Superacan e o Apple Bandai Pipim E em 1996, encerra com o lançamento do Nintendo 64 Lembrando que eu só estou citando os consoles de mesa Se fosse citar os portáteis, ia dar uma lista bem maior E para o vídeo de hoje, essa informação já serve É claro que em gerações anteriores, haviam muitos aparelhos obscuros lançados no mercado Muitas vezes, clones de aparelhos famosos Ou até aparelhos originais Mas fabricados em pequena escala por empresas igualmente pequenas No entanto, se reparar, os consoles dessa quinta geração São fabricados por empresas de nome, já consolidadas e grandes Tanto no ramo de videogames, dando exemplo a Nintendo, Sega, Capcom, NEC, entre outras Como em outros setores eletrônicos Aí dá para citar Fujitsu, Pioneer, Panasonic, Casio, Sony, etc Mas aí você me pergunta E Sui, por que essas empresas se interessaram tanto em fabricar videogames? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa Então, vamos começar logo Os jogos eletrônicos, já na quarta geração, não eram considerados brinquedos Principalmente pela regulamentação etária dos jogos Que se deu principalmente pelos games Mortal Kombat e Night Trap Esse evento levou os jogos eletrônicos aos tribunais pela primeira vez Numa grande escala Sendo transmitido até pela TV Com essa regulamentação, acabou as amarras dos jogos Eles poderiam ter violência, morte, conteúdo adulto, nudez Desde que tivesse indicado a faixa etária Através de selos com as letras C, E, T, M e A A tabela deve estar aparecendo aí para vocês Por causa dessa classificação etária O público-alvo dos jogos eletrônicos Já não eram apenas as crianças Claro que não perderam esse público Mas poderiam abranger mais pessoas De várias idades, com vários temas Outra coisa é que os jogos eletrônicos De modo geral Estavam num momento de transição Os fliperamas Estavam em franca decadência no mundo todo Talvez menos por aqui no Japão Mas no restante do mundo, perdia lugar para a internet E para os PCs Com as LAN houses em multiplayer local A mídia também estava mudando As fitas, ou cartuchos Como é que você queira chamar Que nas gerações anteriores reinavam Estavam sendo substituídas pelos CDs Que dentre outras vantagens Poderiam armazenar muito mais informações Assim, os próprios programadores de jogos Também poderiam soltar mais a sua criatividade Criando histórias Universos Gráficos Tudo melhor E maior Com todas essas mudanças O mercado de videogames Aumentou de forma nunca vista Esse foi o pontapé inicial Para que a indústria dos games Se tornasse no entretenimento A número um Passando até mesmo O cinema E a música Isso tudo atraiu as grandes empresas A produção não só de jogos Como também de novos consoles E juntamente com esses novos aparelhos Uma nova perspectiva nos jogos Sendo bem simplista Saia o 2D Entrava o 3D Saia o Pixel E entrava o Polígono Talvez o maior exemplo dessa mudança Seja o maior sucesso dessa quinta geração O videogame Playstation Da Sony Parecia que se não fosse 3D Não servia Todo mundo estava sedento Por versões dos seus jogos favoritos Em 3D poligonais O Playstation vendia que nem água E praticamente Todo jogo era poligonal E fazia sucesso O que incentivava as desenvolvedoras A produzir mais jogos poligonais e 3D E na boa Hoje em 2019 Se você for revisitar esses jogos A grande maioria envelheceu muito mal E na minha opinião A 5ª geração Teve os games Que mais envelheceram mal Em matéria gráfica E vou dar ênfase em matéria gráfica Porque muita gente vai me entender mal É claro que teve jogos fantásticos Em matéria de diversão Enredo Jogabilidade Etc Até que em 20 de março de 1997 A Konami lança Akumanjo Durakura Exo Gekka no Yosokyu Ku Ou Castelo Demoníaco do Drácula X O Lado Escuro da Lua Uma tradução livre aqui Beleza? Aqui no ocidente Ficou conhecido com outro nome Castlevania Simps of the Night Simps of the Night Akumajo Drácula X Gekka no Yosokyo Akumajo Drácula X Aisem 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 Power of the Vampire Soul of Bat Wolf Mist Lot of Monsters appear A princípio, teve duras críticas, por ser um jogo essencialmente 2D e ser pixelado. Claro que o jogo tinha elementos 3D, mas 90% era 2D e toda essa crítica era exatamente pelo jogo ir contra a maré de tudo que estava no mercado. Outra coisa que de início não teve boa recepção é que não era mais um game de fase e sim de exploração e com elementos de RPG, com evolução e encontrar armas melhorando o personagem. A crítica vinha porque a última vez que esses elementos foram usados foi no Castlevania 2, The Simons Quest, e na época não havia obtido sucesso. O jogo, pelo menos em teoria, era experimental, tanto que no início ele nem era canônico. Era como se fosse um spin-off da série principal, mas com o sucesso do game, tudo mudou. Ah, uma informação interessante, é que o jogo vendeu apenas 60 mil cópias no ocidente no seu lançamento, o que sem dúvida para um Castlevania foi um fracasso. Mas vocês sabem que depois se tornou Castlevania mais procurado até hoje. Agora, vamos ver como Castlevania Sinf of the Night mudou todo o cenário e virou um sucesso. Um novo protagonista. Todo Castlevania até aquele momento seguia um Belmont, ou alguém relacionado a um Belmont, e essencialmente humano, carregando o lendário chicote Vampire Killer. Logo de cara, Sinf of the Night coloca um novo protagonista, e na minha opinião, 50% do sucesso do jogo se deve a esse personagem, Alucard, que era filho do próprio Conde Drácula com uma humana. Sendo esse híbrido, conseguimos ter poderes que somente como humano não seria possível, como as magias ou recuperar energia a partir do sangue de outros inimigos. Mas, o pulo do gato é que Alucard não pertence a nenhum dos dois lados. Ele tem que enfrentar o pai em favor da humanidade, que acha ele um monstro. E quem nunca, em alguma parte da sua vida, não se sentiu assim? Sem rumo, não pertencendo a lugar nenhum, cheio de dúvidas, defendendo alguém que depois nem te agradece. Alucard é um personagem totalmente identificável, e isso lhe dá um carisma inigualável. Até hoje, Alucard é um dos personagens 2D mais detalhados da história. Além de ter uma grande variação de animações, uma técnica chamada pós-imagem, que acontecia quando Alucard fazia um movimento rápido. Aí aparecia uma série de faces de luz azulado, que se arrastava para o seu corpo. Esse efeito, para vocês terem uma ideia, foi usada nos Castelvanias posteriores, como Harmony of Dissonance e Dawn of Sorrow. Até a Capcom copiou esse efeito para o Mega Man X. Continuidade Sinf of the Night é uma continuação direta de Castlevania Round of Blood, de PC Engine, considerado um dos melhores jogos da série. Infelizmente, esse game foi lançado oficialmente somente aqui no Japão, em 29 de outubro de 1993. Apesar que a história nunca foi o principal atrativo da série Castlevania, mas a familiaridade com os personagens, sem dúvida, ajudou a querer conhecer o game. E mesmo não sendo lançado no ocidente, uma versão do jogo foi lançada para Super Famicom e Super Nintendo, chamado Drácula X, em 21 de julho de 1995. Não é o mesmo jogo, mas é baseado em Round of Blood. E tem Richter como personagem principal, o mesmo de Round of Blood. A história Como falei para vocês, a história nunca foi o forte da série Castlevania, mas o enredo de Sinf of the Night até que é aceitável. A história se passa em 1797, 5 anos após os eventos de Round of Blood. Richter vence Drácula e o castelo desaparece. Só que ressurge 5 anos depois. Mas Richter some sem deixar vestígios. Não tendo nenhum Belmout para defender a terra, Alucard, o filho de Drácula, desperta de um sono auto-induzido e decide investigar o castelo. Enquanto Maria, a cunhada de Richter, entra no castelo para procurá-lo e acaba ajudando Alucard a derrotar o Drácula novamente. Jogabilidade Sinf of the Night introduziu um esquema de controle mais fluido para o protagonista. Ao contrário dos seus antecessores, Alucard pode voltar com um único botão e atacar com um chute para baixo enquanto salta. Ele também pode usar magias apreendidas através de pergaminhos de encantamento e ativadas com combinações específicas de botões. Algumas magias danificam os inimigos, como Hellfire, enquanto outras curam Alucard, como é o caso de Soul Steel e Dark Metamorphoses. Como nos títulos anteriores de Castelvânia, Alucard pode usar uma variedade de sub-armas encontradas em vários lugares do castelo, como facas, machado, água benta. Essas sub-armas são abastecidas por corações, que funcionam como se fosse uma contagem de munição para essas sub-armas. E apenas uma sub-arma pode ser equipada por vez. Alucard aprende novas habilidades enquanto descobre certas relíquias. Usando essas relíquias, Alucard é capaz de aumentar a potência de suas habilidades. Pode abrir portas que não conseguia antes, andar através da água, se transformar em diferentes animais, podendo ser até uma neblina. Como falei para vocês, Sinfo of the Night é o primeiro título de Castelvânia desde Simon's Quest a utilizar elementos de RPG. Alucard pode progredir em níveis, depois de ganhar uma certa quantidade de pontos em XP. Toda vez que Alucard subir de nível, entre aspas, todos os seus atributos são aumentados também. Além de poder encontrar itens específicos, como Life Max, ou Heart Max, ou MP Max, que aumentam ao máximo seus atributos. Alucard pode restaurar sua saúde ou seu status usando poções e alimentos encontrados no castelo. E as salas de save, além de salvar o game, também restauram a sua energia ao máximo. Outro elemento de RPG que eu achava muito massa era equipar armaduras e acessórios para o Alucard. Algumas só aumentam o poder, enquanto outras o tornam resistente a certos ataques elementais. Os itens do jogo tem uma variedade imensa. Alguns podem causar dano a um inimigo específico, ou a um pequeno grupo, e outros podem ser usados apenas com inimigos que cobrem a tela. A Alucard também pode contar com a ajuda de companions, que podem ser fadas, demônio, fantasma, morcego, espada. Esses companions também tem capacidade de subir de nível, e ficam cada vez mais, entre aspas, inteligentes, à medida que seus níveis aumentam. Alguns podem ganhar até novas habilidades, ou até mesmo novas aparências. Gráficos Apesar de no início eles serem bem criticados, isso mudou radicalmente com o decorrer do tempo, e hoje são os elementos mais elogiados do jogo. Apesar de ser um jogo 2D pixelado, é extremamente detalhado. O ambiente é fortemente baseado no ambiente gótico renascentista, tanto na arquitetura quanto nas esculturas. Há uma grande ênfase na simetria, tendo várias figuras idênticas, umas de frente para a outra. Os game designers não pouparam em detalhes. Lages de pedra e pilares emulam a textura e as complexidades de suas antigas contrapartes da vida real. As estátuas estão em poses variadas e em desenhos variados também. Pedaços de tijolos e pedras podem ser vistos de forma irregular, dando uma realidade fora do comum, e criando contrastes interessantes. Em resumo, o Sinf of the Night não utilizou só o 2D. Pelo contrário, ele utilizou o 2D de forma que nunca havia sido utilizado, com detalhes que o transformaram em um jogo único e muito realista. Graças a toda a qualidade do jogo, 6 meses após o seu lançamento, já era um dos jogos mais vendidos do primeiro Playstation. E demoraria mais 6 meses para os donos de Saturn poder usufruir desse jogo. Mais precisamente, no dia 25 de junho de 1998, era lançado apenas para o mercado japonês, para o Sega Saturn. A versão de Saturn desse jogo contém vários recursos exclusivos, incluindo um novo personagem jogável, Maria Renard, novos itens, novos inimigos, 16 no total, um novo chefe, duas novas áreas, Cursed Prison e Underground Garden, e uma roupa secreta para Richter Belmont. Uma terceira mão equipável está disponível para a Lucard. Para equipar itens reutilizáveis, como itens de cura. Uma relíquia conhecida como Godspeed Busts, fica disponível para a Lucard na metade do jogo, e permite que o jogador se mova mais rápido. A música clássica de Castlevania é remixada, e algumas novas faixas foram gravadas também. Infelizmente, o jogo foi mal portado para o sistema. O Playstation não tem modo gráfico 2D. Em vez disso, depende dos programadores transformar o modo 3D em um modo 2D, através do uso de polígonos e texturas. O Saturn contém modos gráficos 2D e 3D, que podem ser usados em conjunto. Mas os desenvolvedores não tiraram proveito disso, forçando o Saturn a renderizá-lo no mesmo modo que o Playstation. O resultado foi um port meio ruim. Entre outras coisas, os gráficos estão esticados. No Playstation 1, o jogo roda numa resolução de tela de 256x224, enquanto no Sega Saturn vai para 352x240. Há tempos de carregamento muito longos, e os efeitos de transparência na versão de Saturn foram bem alterados. Pois o Saturn não é muito bom em manipular transparência alfa a lidar com polígonos 3D. Muitos programadores de outras empresas diziam na época que esses problemas poderiam ser corrigidos se o jogo tivesse sido alterado para os pontos fortes do Saturn. Vou mostrar para vocês o CD do jogo de Sega Saturn. Você pode ver que veio até com spin card, e até o cartão resposta. O CD está zero. O manual parece que nem foi aberto. Você vê que ele é todo colorido, em papel cochê. Os manuais japoneses são realmente uma obra de arte. E lembrando, se você quiser ver com mais detalhes, vou postar fotos do CD lá no meu Instagram. Arroba Vitorisui. Por isso, me segue lá. Eu vou falar para vocês que Sinful of the Night foi o segundo jogo que eu comprei para o meu Playstation. O primeiro foi Resident Evil. E o segundo, essa versão mesmo, a versão japonesa, Drácula X, que na época era a única que tinha disponível. E era piratinha mesmo, tá? Foi um dos últimos jogos que eu zerei com meus amigos vindo em casa. Depois, cada um foi para um canto, e também tinha o trabalho e as mudanças e tal. Então, além de ser um dos melhores jogos, não só da quinta geração, mas na minha opinião de todos os tempos, tenho lembranças incríveis com ele, por essas memórias de um tempo que não volta mais. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, quais as suas lembranças com Castlevania Sinful of the Night, das duas versões, tanto de Playstation quanto de Saturno. Me fala aí nos comentários. E não se esquece de me seguir no Instagram, arroba Vitorisui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho